E aí galerinha de jogo da Super R Hoje eu vou jogar com meu primo no uratório Você tá no banho? Tá? 1, 2, 3, e já! 1, 2, 3, e já! A gente vai fazer, se der! Eu já tinha tempo idê de sala personalizada, porque a gente ainda tá jogando junto! Eu não encontro mais Cancela, meu Deus, volto Ei, rocha, olha você aqui Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, cinco Já, rocha, 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 rocha Foi o foguinho Foguinho Não é foguinho? Fechou o tom pra você, hein? Você tá? Não Foguinho? que custa lá em cima 9,8 7 5 Sai, sai, sai Mas não conseguiu sair galera Não galera do céu Eu não faço um vídeo x1 Coitado não velho Comprei muito Com a minha vida velho Olá, vou receber o pacote Cartaback em Ouro Royale Só agora Fica aparecendo aqui Lá vou morrer Então Ah não é que ir Aí galerinha, tô tentando ver um negócio aqui no papel Depois que eu segui fez mochila Fez pintura de mochila Mas o cara que seguiu a roupa de Cartaback agora Os caras não parem os chamados Hameng recebeu Projeto Dino Encontrada da sorte Tá aí Já vou te chamar a minha mãe do meu olho Faz uma mensagem aí que eu lê João 7 07 0 0 Você quer uma pintura de Zé Carrinho ou 3 mochilas? 3 mochilas? 3 mochilas? 3 mochilas Tem que se inscrever? É Ele tá vendo um negócio ali galera Vamos aí Vou dar um corte aqui no vídeo galera Tá muito bugado Que viagem Bugou tudo Voltei Eu tava desistindo Vamos jogar sim Vamos jogar sim Tem que em pé, seu lar Tô Téu que é muito amador Parei, galera, já fiz uma bolinha aqui O Otávio, galera. Pegue a bolinha do Otávio. O maior é o João. Se estourar depois de dois segundos. Um e dois. Dá quantos por cento se estourar? Hã? Os 42. Sério? Mil, 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 mil. Mil, stôni. Mil? Stôni. Mil, mil, stôni. Ê! Tá. Mil, stôni. Mil, stôni. Tá vindo? Tá na escada? Não. Quantos escadas estão vindo? Dois. Não, é um. Dois. São dois, são dois, são dois. Mas é só dois. Tô caindo aqui. Eita, os caras caíram bem no meu ladinho, velho. Pega a arma e o cabal. Ai, não, caiu o cabelo assim. Ai, não, caiu o cabelo assim. Ai, filho da mãe. Apareceu aí? Não. Tô caindo aqui. Tivei! Tivei! Tivei um kit né? Não, eu tenho kit já. Tivei um... Tivei um kit ainda. Tivei um kit, hein? Tivei um kit. Tivei um kit, hein? Tivei um kit. Tivei um kit. Tem uma mochila 2 em baixo E um kit também Só tem um Só tem um Pega todos os kits Por causa que ele não vai ter kit para se curar logo logo Ae, está aqui nas suas costas Ae, entende? Ele é barrozinho Cheio Cadê? Olha, ele matou, velho Que bebê Não mexe com o Rafael, velho Mano, deixa eu pegar kit Tempo 40 Ai, mano, ele tem kit, velho Susto Olha meu colete, que zoado Tem inteiro de 12 Eu estou de 12 aqui, mano Eu não estou demais de 12, estamos aqui Tá, viu? Vamos lutear inteiro agora, velho Só tem para nós aqui Espera aí, apelo Eu vou ficar luteando que só tem nós dois Mas daí meu colete zoado, né? Olha aqui Olha aqui Pega aqui, ó Olha, tem dois Você achou uma mira Ah, não Quer uma mira cotis? Não, sério, não vou dar Não, tem uma K98 aqui, ó Não vou estourar essa barrozinho Pega a mira cotis aí Treina a mira com os abarrosinhos que tem aqui Com os abarrosinhos que tem aqui Pega a mira cotis aqui embaixo É, nós vimos? Eu peguei, eu peguei isso aqui, mira Ah, eu tenho um bivote aqui também Vamos, vou pegar a maia que está aqui embaixo, velho Estou de 1,60 Eu estou de tipo de maia também Você acredita que a minha mochila está vinte e dois? Mentira Verdade? Três? Dois Como assim? Mas você tem muita coisa? Isso Ah, tá Olha as coisas que eu tenho Joga com um tiro Tipo de pistola, menino Um pistola eu quero, velho Finalizar os caras E o único cotisque, velho Opa, eu pegou uma carinha de cara Ficou no colete fora Ele está vindo para mim, velho Vim, 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 vim Ali embaixo? Eu vi no negócio de energia, né? Eu vou dar um tiro só no corpo Se eu der na cabeça, desculpa, tá? Olha o cara do outro ladinho, olha Ai, ai, olha Quase acertei no corpo Eu acho que eu estou... Centro e treze Puxa Não, velho, não rujo, não rujo Ruxa, ruxa, velho Ruxa, ruxa, velho Beleza Ruxa, ruxa Vem, 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 vem Sorte que não finalizou você Aí, que você ia comer um chá? Mas, Nilson, vou ver os equipamentos dos caras Quer mochila três aqui? É Ah, não Ah, vou pegar a mão É bastante, tive de doze Tem kit Tem um aqui no chão, aqui ó Tem um aqui também, tem um Aqui mais um kit Tem um aqui no chão Olha, meu Tem um aqui no chão Olha, tem um aqui no chão Tô na cabeça Olha, quem vai pegar esse aluno? Ninguém pega aquele aluno demais Nossa, eu vou pegar Mas não estoure comigo Tô contando É Estourei já Solinha? Só em TAP que iPad que tá pra tirar a cena, né? É. Penso que é num machete. Doze. Não estamos. Se achar melhor... É. Aí a mãe me deixou aqueles aqui, ó. Três de caro 98, você dá pra mim? Hum? Tem colete? Não. Esse colete tá bem melhor que o meu, velho. Lembra do meu colete ferradão lá? Mano, eu vou ir pra zona pra chamar mais rápido, né? Não tem esse carrinho aí? Tem. Três. É que eu peguei três quilos, né, Tavi? Eu só peguei aquele quilo da Raquelinha porque ela tinha te matado. Aqui, velho. Vamos melhorar meu colete. Tô indo por lá no dois. Tá, chegou você do Zacari. Tati dois. Vai, Zacari, vai. Vai, Zacari, vai. Não, só até chegar da zona. Vem um braço pra pra lá. Vem. Vem pra dentro. Eu vi. Vem pra entrar. Seu maradona já pode ser usado depois dele. Como é que eu vou mandar? Tá que você chegou. Sai do Zé Carrinho aí já. Só vou ver. Esse bebê. Ei, eu peguei. Não. Eu não quero, eu não quero. Vai. Chama aí. Vamos ficar do Zé Carrinho? Bora. Eu vou ficar aqui na verdade, ó. Tenta achar um esconderijo. O Zé Carrinho, Jorgen. Chegou, chegou. Ele deu um mortal pra chegar na mão. Muito bem. Grosa. Olha que louco, velho. Eu, do nada, dei minha grosa e ela apareceu no trapão, sabe? Tá um risquinho. Tá um risquinho ainda. Vai ficar desaguaritinho aqui, né? Nossa, a estética é muito boa, velho. Mano, tem minha pistola e minha tá com a boca a dois, velho. Olha isso. Tem pistola e minha tá com a minha cara. Aqui a dois aqui, ó. Tropei. Tá um risquinho. Tá um risquinho. Tá um risquinho. O amigo dele, né? Aqui, vem ver, vem ver. Aqui, vem, vem, vem. Não, vou ficar atrás do dropão aqui, ó. Não, não. Pode? Chama aqui perto dos dois, não. Chama nesse cara, chama nesse cara. Acima dele. As ondas, velho. O meu, minha tática é boa, velho. Aí, ó. Leve tiro. Não, não vi, tava bugado no celular. É só assim. Só assim. O vizinho? A menina é louca mesmo. Uma raiva. Não, não vi, menina. 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 Deixa eu não entrar. Beleza. Aqui fora, tranquila. Que susto, velho. Eu não vou, Beto, mas eu posso ver. Fica preparado que eu caia. Tá, você tem ganho de gelo? Fica preparado. Se eu subir, você põe na porta. Thiago, já coloca? Não, não. Só te ouvir. Sim, ó. Vou ficar preparado. Daí eu só clico aqui. É. Que susto. Pá. Caiu? Caiu. Caiu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Grossa. Mas não é legal. Acho que eu não vou pegar. Não? Não. Será que é? Fica com duas brosas. Não, picoreta. Bem melhor. Eu fico, quer me picoreta? Não, não, não. Mano, olha só os tiros de picar 98, velho. Não é melhor pegar brosa? Seu tiro tá muito pequeno, Ju. Quer um pouco de tiro aqui, ó. Quero. Tem mais 30 aqui. Quero que você tem. Dois. Tem no ninho? Onde? Tá ferrado aqui, tu já. Não, quietinha. Vamos pra zona. De mira, não enchei, meu braço. De mira 4x na grasa. Fazer um pouco da mira com a grasa. Podem pra zona, velho. Tá encheada? Acho que sim. Tomara. É da nós, mas... sete caras. Isso. Cadê que tem um cara solo? Imagina, todos os solos. Deve ficar um pouco fácil. Sabe até 40. Não, não é? Você tá aí ainda, velho. Vai, não fica aqui, amor. Fica na pedrona. Não, vou tirar primeiro. O ponto, passa aí. Eu vou tirar, vou tirar aqui a pedra. Cento e vinte e quatro. Tiro de MP40, acho que dá, né? A partida. Vinte e quatro? Cento e vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Tem um drop em cima. Sério? Ah, não. Eu debiamos a street. Street. Ah, não. Tá na zona. Corre. Corre. Eu tô na zona que já... Aê, tá... Não tô matando, não tô matando. Beleza. Não tô matando? Tão. Tem um coisinho. Tem inimigo. Ai, ficou de ti. A zona que chutei. Tô. Tega aí. Ele não vai atropelar a gente. Esse carrinho tá vindo. Tá vivo ainda. Cuidado que ele pode vir de qualquer lugar. Vai na pedra. Vai na pedra. Calma que ele tá bugando aqui, velho. Puxa na pedra. Calma que ele tá bugando, velho. Puxa na pedra. Estaca fogo. Você tá rindo. Novo. Cobre as costas. Cobre as costas. Cobre as costas. Olha lá o cara lá na frente. Meu cara. Cobre as minhas costas. Tenta cobrir as costas. Eu entendi com a aconelho. Só você faz silêncio. Tô cobrindo as suas costas e de cima. Como tá aí? Calma que não mira. Tem quantos grandinhos? Uma. Boa! Vão no onde que vai fechar a zona? É a gente, mais um. Fechou aí, nós. Olha o cara lá. Um grande e um. Em cima? Tá no seu guretinho. Peraí, peraí. Deixa eu pôr minha boca a três. Tá grossa. Tá no seu guretinho aí. Tá agachado. Lá, lá, lá. Pulou, pulou, pulou. Buguita mira. Ele colocou duas granadial. Não, atira, não atira, não atira. Tira, tira, tira. Ele vai atirar em nós, velho. Tá muito. 36. 19. 20. Matei. Mano. 1, minha vida. 8 de vida. Ele... Mais um tiro, ele matava. Brincada. Sorte. 51. 91. Seja, está sim. Ok, velho. É dois por um de cima. Hã? É dois por um de cima. Você gostei aqui? Acho que sim. Se não, eu consegui eu pegar no papo 10, assim, mas não agora. Ou se é a gente não go. Sim, né? Acho que não. Então, se pode que eu se pê todos os anos. Fiquem no top 10 Ficou Tô vendo o meio Por causa dele É no outro 20 Você prefere o dino ou a sua caixa? É caixa Eu mando o meu outro Eu tenho um negócio no 20 O que é isso, velho? Eu já joguei 266 minutos Coloque o squad, VV Coloque o squad 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 Vai, Gabriel É com quantos toques Ele não vai colocar? É com quantos toques que você consegue pegar o cartãozinho lá? Tá Cartãozinho de diamantes 40, eu tenho 41 Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim vim Fala para a mãe abrir Vim, vim, vim Só porque vamos vir aqui Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim E aí galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo A meta de hoje é 26 mil likes dos 26 minutos do vídeo velho A meta de hoje é 4 likes E mostrar o like do gol de verde de novo E falou